Alô, quem fala? Solange. Solange, Solange, você fala de onde? Eu falo de Brusque. De Brusque, tá assistindo ver mais agora? Tô, aham. Ah, coisa boa. Solange, sabe como funciona o quiz, né? Sim. Perfeito, posso começar as perguntas? Pode. Vamos lá, então, primeira pergunta aqui na tela pra Solange. Olha só, Solange, qual desses animais é considerado o rei da selva? Fácil. Letra A, o macaco. Letra B, o leão. Ou então, letra C, a arara. Letra B. Fácil, né? Será que é o leão que é o rei da selva? Vamos lá, será que é o leão? Claro que é o leão. Muito bem, dona Solange. Você estava acompanhando a nossa reportagem? Sim, arrancou. Ah, maravilha. Vamos lá, segunda pergunta. Que animal é herbívoro e tem o maior pescoço de todos? Letra A, avestruz. Letra B, flamingo. Ou então, a letra C, a girafa. A letra C. Muito bem, resposta correta. Terceira pergunta, se acertar, já fatura os dois ingressos para o Sol Pomerode. Qual desses animais tem mais características humanas? Letra A, macaco. Letra B, urso. Ou então, letra C, onça-pintada. A letra A. Tá muito fácil esse nosso quiz. É o macaco. Solange, você acaba de ganhar os dois passaportes para o Sol Pomerode. Parabéns. Fica na linha que a nossa produção conversa com você, tá? Tá, um beijo. Beijo grande. Muito obrigada por sua participação. Você também pode participar do nosso quiz. 47 DDD 84960878. Você também pode participar do nosso quiz. Você também pode participar do nosso quiz. E aí